Eu vou mostrar como é fácil acessar a Copercitrus ExpoDigital. Você vai entrar, cooperado ou visitante, no caso aqui cooperado, não sou um robô, continuar, colocar o número do celular, o número do CPF ou CNPJ, continuar, vai receber no smartphone um token, se não for cooperado vai receber no e-mail, e aí é só continuar e você já está dentro da Copercitrus ExpoDigital. É um ambiente 100% 3D, sempre que quiser navegar, clicar nesses botões que estão aqui, intermitentes, acionar, no caso aqui, o espaço dos especialistas, onde temos vários conteúdos, aqui uma live de agricultura de precisão, nossos técnicos explicando as melhores técnicas, as ferramentas de agricultura de precisão. O ambiente é sempre tridimensional, vários arquivos já estão aí disponíveis também, você pode sair, visitar a fundação Copercitrus Credicitrus, aqui a Arena Digital, com todos os serviços que a Copercitrus oferece aos produtores, são mais de 15 serviços que estão aqui no cardápio, todos eles auto-explicativos, de novo um ambiente 360, 3D, estou saindo aqui do estande e vou para a área de exposições. Panorama da Praça Central, de exposições, com todos os parceiros, vou entrar aqui na área de máquinas. Tratores e equipamentos, sempre clicando no botão, vou visitar aqui o estande da Casale, vou ver os equipamentos aqui em realidade 3D, com todos os detalhes, posso acessar diversos conteúdos, informações, posso navegar, voltar para a rua principal, é um ambiente 3D, um ambiente 360, e a qualquer momento você pode acessar os botões, aqui estou indo para a área de insumos, aqui estou indo para o shopping rural, e o cooperado tem esse botão exclusivo que eu quero negociar. Escolhe o setor de interesse, posso negociar agora, nós temos 400 profissionais de plantão, posso agendar a negociação, posso escolher uma data, escolher um horário, agendar, e nesse horário, nessa data, o meu especialista vai entrar em contato para poder atender as demandas do cooperado. Enfim, é uma feira 100% digital, uma feira em ambiente 3D, fácil de navegar, muito intuitiva, amigável, que a Copercitrus oferece a você. Visite a copercitrusexpo.com.br.